No teu questionário de matemática, ganhas 5 pontos por cada questão que respondas corretamente. Na tabela acima, Q representa o número de questões que respondeste corretamente no teu questionário de matemática e P representa o número total de pontos que conseguiste no teu questionário. A relação entre estas duas variáveis pode ser representada pela equação seguinte. P é igual a 5Q, onde P é o número de pontos conseguidos e Q é o número de questões corretamente respondidas. E podem ver isso aqui na tabela. Se Q é zero, se não tens respostas corretas, obtens zero pontos. Se não tens respostas corretas, 5 vezes zero será zero. Se tiveres uma questão correta, 1 vezes 5 é 5. Obtens 5 pontos por questão. Duas questões corretas, 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é 15. Tudo isto faz sentido. Então perguntam-nos, quais das afirmações seguintes são verdadeiras? Indica todas as que se aplicam. Então, vamos pensar sobre isto. Dizem-nos que a variável dependente é o número de pontos que conseguiste obter. Quando pensas sobre o que está aqui a acontecer, o número de pontos que consegues está dependente do número de questões que acertas. Não é o professor que diz que tiveste 15 pontos e que agora vens ter exatamente 3 questões corretas. É ao contrário. O número de questões que respondes corretamente é a variável independente. E é isso que determina o número de pontos que consegues obter. Então, o número de pontos que obtens é a variável dependente. É a variável dependente. E, tipicamente, a convenção é ter a variável dependente igual a alguma expressão envolvendo a variável independente. E podes ver isso aqui. P é dependente do que acontece em quê? Dependendo do número de questões, multiplicas por 5 e obtens P. Então, a variável dependente é o número de pontos que conseguiste obter. A variável dependente é o número de questões que respondeste corretamente. Não, já falámos sobre isto. É a variável independente. A variável independente é o número de pontos que conseguiste obter. Não, não está correto. Isto é a variável dependente. A variável independente é o número de questões que respondeste corretamente. Bom, está correto. É o que determina a variável dependente. E podemos verificar a nossa resposta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.